Bom, e aí, amigos? Tudo bem? Opa, tem. O grupo do... É, quer dizer... Grupo dos... Eles são Yonkons, galera? É Yonkons, né? Eu acho que não, eu acho que não. Acho que chegaria nesse nível. É o Yonkons ali, né? O Cam... É verdade, eu acho que tá quase Yonkons. Tem que lembrar, mano. Eu quase te matei duas vezes ontem. Você fugiu pra cima. Quase. Quase. Verdade. Quase vai matar, mas você morreu, né? Então ele quase matei. Eu e o Tecidio continuamos com essas capas aqui, não é? Então, olha, eu quero fazer uma proposta pra... Ó, dessa vez, vê se não negue, hein? Não, não, eu não quero mais o Brian antes que vocês pensem, tá? Ele tem... Ó, e detalhe! Ele tentou vir pra nossa tripulação ontem, então... Tá só, cara, meu plano. Ah, era seu plano? Ah, foi de água abaixo. Então, tranquilo, deu bem errado. É... O que a gente tava pensando aqui... Eita, pô, calma aí. A gente tava pensando aqui uma coisa bem legal, mano. Vocês não acham melhor de fazer essa ilha aqui com uma pequena aposta também? Um dos meus tripulantes aqui tem a Dragon, e eu sei que ela é muito desconfortável pra vocês, né? Vocês não tão conseguindo tirar o PVP contrário, tão chorando muito. Então, o que acontece? O Tecidio, ele tem a Dragon, só que ele não comeu, claro, porque... Bom, o Crazy já tá com a Dragon comida, e a gente gostaria de fazer uma aposta nessa ilha aqui. Além de ser, claro, valendo a ilha, a tripulação que ganhar, né? A minha ou a sua, leva a fruta do outro. A gente aposta a Dragon. E vocês, o que tem pra apostar? Eu aposto a Yami. A Yami? A Yami é interessante pra mim. Olha o Dragãozinho subindo aí, ó. A Yami é internoso. Engraçado que o Dragon tá voando, tipo, tá voando com o bagulho da Skype, né? Não, tô não, tô não, tô voando de Dragon, eu não tenho nem, eu sou Minky. Nossa, mas eu vou lerdo esse Dragão aí. É, esse Dragão é lerdo. Não, é porque eu quero me exibir, vocês querem que eu voo rápido mesmo, véi? Então, vocês aceitam, então, a Dragon na Yami? Eu aceito. Vocês lembram que a Dragon, quando se come ela, você pode comer outra fruta, né? Sim. Não, a Dragon, a Yami. A Dragon não, perdão, a Yami, desculpa. Vocês lembram disso, né? Sim. Não vai ter, não vai ter, não vai ter choro depois, né? Vamos fazer um rolo, então, Dragon na Yami. Se vocês ganharem? Se vocês ganharem, claro. Não, não tem como a gente perder dessa vez, véi. Se a gente ganhar, ela fica com as duas. É verdade, é seis contra quatro, né? É seis contra quatro, né? Bom, então, beleza. Assim que anoitecer, a gente vai descobrir quem vai ser o novo dono dessa ilha aqui. Fechou, fechou. Beleza. Ah, lembrando, essa ilha tem um bagulhinho bom, tá? Que bagulhinho bom? É a que o Sop treinou? Não, a Ilha dos Gigantes. Ah, tá. Essa aqui é a famosa Ilha dos Gigantes? É, então, assim, quem ganhar aqui tem o haki mais forte, basicamente. É verdade, quem ganhar aqui vai poder... Nossa, já mostra do rei aí, Iboído. É. Não, mas quem ganhar aqui vai poder ter um bagulho meio roubado. Bom, vambora. Vambora, vambora, cara. Vambora, vambora. Deixando bem claro, o bagulho vai ser meio foda pra nós. Oi, Ney, eu quero falar contigo, mano. Calma aí, antes de mais nada, deixa eu fazer uma coisa, Crazy. Então, é o seguinte, mano. Eu tô pensando numa coisa. Eu tô afim de testar... Eu tava afim de testar os poderes do Roger e tal, só que o nosso leitor de polegrifo, ele não tá aqui, tá ligado? Putz. Tem como mudar de profissão, mano. Porque, é, juntando esmeralda, eu tenho 33 aqui, negócio desse. Dá pra pegar esmeralda. É só você achar um D-Bay e trocar de profissão com ele. É só 30 esmeralda. Esses meus 33, cada um vem 5, então já vai dar pra trocar. Então, eu tô pensando, alguém aí tá afim de ser... Bom, eu acho que dá pra você Tenshi, Cê. Acho que é melhor eu, mano. Eu acho que é melhor eu Tenshi. Eu tô afim de mudar minha profissão pra médico, velho. É útil, porque, que nem... O médico, além dele aumentar a vida, eu pego muito negócio de cura desse. A cara, tipo... É o que, Crazy? Então, além de aumentar a minha vida no negócio de médico, a cara, 15 segundos, eu pego esses negócios aqui de cura. É, então. Pra mim, o médico seria muito mais útil, velho. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Tem que procurar quem? O Jinbei? É, o Jinbei. É, vamos fazer divisão básica. Então, você vai junto com o Tenshi. O Tenshi pega o arqueólogo, tá ligado? Eu vou junto com o Tenshi, quem achar o Jinbei primeiro, avisa pro outro, pro time, a coordenada e tals. E a gente faz essa troca. Então, eu também quero falar contigo, que eu tô... No fundo do meu coração ainda, eu tô pensando em trocar a Dragon, tá ligado? Não, não, não. Calma, espera. Vai pro MVP. Sim, sim, sim. Mas, de qualquer jeito, eu não ficar com a Dragon. Tipo, depois do MVP. Ah, sim. Dá ela pra outra pessoa, velho. É, eu pensei em dar pro Tenshi ou até mesmo pro... Pro Tenshi ou pro Dunnit. Porque eu acho a Dragon muito sem graça de se jogar, cara. Ah, beleza então, já que você tá achando. É, eu prefiro ter esse modo aqui de Mink e uma fruta mais apelona, tá ligado? Tipo, uma fruta que tem mais ataque do que eu ter uma fruta que deu 200 de dano na mão, tá ligado? É, bom, pode ser legal. É, a Dragon, a Dragon é boa pra farmar, né, mano? Eu tô atrás da Gomo, porque o que acontece? Eu tô com o olho do Roger e tal, ele é muito poderoso. Só que eu queria conseguir despertar o Nika. E eu sei que o Nika é bem roubado. É, o Nika vai te dar força 8. E só o Gear for Snake já te dá força 7. Então, sem contar que eu, bom, eu tenho... Eu posso tentar matar o Roger, né, se o Tenshi virar coisa. É, nós vamos atrás do Jinbei e tenta achar o Roger. Vai ser bem fácil, na moral, se a gente achar um Jinbei. Então tranquilo, vamos se dividindo. Tenshi, vambora. Se vocês acharem, isso avisou pra gente. Se a gente achar, a gente avisou pra vocês que tá ligado. Demorou. A gente vai vir pra esse lado aqui, ó. É, a gente vai pro lado oposto. Demorou, vamos aí, Tenshi. Vai. Rapaziada, antes de eu me encontrar com o Tenshi, eu quero falar com vocês. Muitas pessoas estão falando, ah, eu conheço o efeito de força pra matar os mob, aí que isso, que aquilo, blá, blá. Galera, eu fiz isso apenas com o Luffy, tá ligado? Por quê? Porque o Luffy tava lagando, o servidor tava muito lagado, vocês viram. E, tipo, a única coisa que eu quis foi tirar o lag do Luffy, porque o Luffy tava lagando o servidor. E, bom, eu não vou deixar o servidor lagado, até porque vai lagar o vídeo de todo mundo e não vai ficar um vídeo legal. Ah, que dá cinco de força e eu vou ficar usando ela. Ah, e eu saquei as outras ilhas e consegui algumas coisas. Então é bom falar até com o Tenshi sobre isso, mano. Olha aí, mas antes eu tenho que encontrar o Tenshi, véi. O Tenshi, vem aqui, vem aqui. Oi. Cara, eu preciso de você, mano. Calma. Você tem algum espaço pra abrir, pra fazer um baú, pelo menos? Tem baú? Fazer baú? É. Ou você tem espaço só pra eu pegar madeira aqui, né? Segura aqui. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então, GG, GG. Eu vou fazer aqui alguns baús. O porquê eu vou fazer baú, cara? Porque, mano, meu inventário tá muito cheio e eu preciso falar contigo. Na outra ilha eu saquei os caras, eu e o Inei, tá ligado? E eu tô com muito baú de fruta e eu quero abrir. Porque, tipo, eu penso em trocar a Drago. Aí você vai, ah, mano, mas por que você pensa em trocar a Drago? Porque a Drago é muito, tipo, muito roubada. Então ela é fácil de se jogar. E além do mais, os caras do outro time estão reclamando da Drago. Então eu prefiro ter uma fruta mais difícil de se jogar e me divertir mais, tá ligado? Aham. E o bom também é que o modo que eu já tô, ele já dá a força 5, tá ligado? E eu tenho resistência 4. Então vai ser, tipo, muito GG. Olha isso daqui, ó. Todas as coisas que eu saquei de lá. Olha isso. Meu Deus. Não foi muita coisa, mas tem alguma coisa. Fora um monte de... Olha o tanto de baú de fruta. Olha isso. Meu Deus. Então, hoje vamos derrotar esses bosses. Ah, vamos derrotar os bosses antes de abrir os baú de fruta? Bora, bora, bora. Deixa eu pegar, fazer o meu... Então, eu quero derrotar esses bosses aqui pra pegar logo... Pra pegar logo os fragmentos haki, cara. Eu tô quase fazendo o haki do rei imbuído. Nossa senhora. Ele usa o haki do rei? Ele, usa. Ele usa o haki do rei e a gear second. Mano, eu achei uma visão escura aqui. Eu fico com medo. Ah, não, não, não. Você é louco. Nem pode. Calma aí, Zoro. Uh, esse Zoro aqui pode dar uma espada de 28 de dano, hein? Vamos ver. É, que é a minha, né? Não, essa é de 18, que é a do primeiro Zoro, eu acho. Essa aqui é de 28 de dano. Vamos ver. Que é o de Wano. Ah, não é de 28. É de 28? Peguei a de 28 de dano. Ah, gente, então nós dois em 28. Nossa. Agora o pai tá roubado, mano. Ah, poxa, velho. Tá, talvez agora eu consiga... Eu acho que eu vou derrotar o Laoface, mano. Sem ativar minha forma do dragão. Vou só com esse daqui. Mano, é bom que eu vou ter essa aqui. Peguei o Black Lag, velho. Aqui, ó. Também peguei. Dá pra nós fazer o V2, qualquer coisa. Vamos ver se o Laof vai ser... O Laof tem 10 mil de vida... 15 mil de vida, né, mano? Mas o Laof é fácil de matar, porque os ataques dele é bem bostinha. Cara, eu só preciso achar um Jinbei por aqui, mano. E se você achar um Jinbei por aí, você avisa, tá ligado? Aham. Que nós precisamos ir... Ah, você abriu algum agora, mano? Nossa, você já pode parar aqui, ó. Oi? Ele droppou aqui a parada. Ah, e o... O Inei achou o Jinbei, né? Ah, você quer ir pra lá? Mano, seria uma boa a gente apagar arqueólogo. É, vai ser melhor, né? Porque eles precisam logo disso. Bom, calma aí. Deixa eu só usar isso daqui antes. Você vai ver o tanto de maestria que eu vou ficar nessa miséria, mano. Calma. Aproveitar que eu sou família de... Pega esse daqui. E se você tá falando isso, você tá com o level, mano? Mano, eu tô 46. Eu tô gastando todas as fontes exatas que eu tenho aqui pra... Ah, nice. Tá level mais alto que eu, mano. GG. Então, vamos ver aqui. Agora... Eu acho que eu vou ficar agora no 42... 43... Eu tô no... É, 44 praticamente. Tá safe. Nossa, daí tá muito bem, né? Tá bem suave. Não, tá muito suave, mano. Tá muito bem, cara. Então, o que é isso? Eu tô... Eu tô querendo. Ir atrás do haki do rei imbuído, mano. Ah, eu também, então. Falta só... Falta só fazer mais alguns aqui do rei. Vamos lá em busca do... Do odd midi. Ele falou... Oxi, tem um bomba de futebol aqui. Tá, aonde é a cor de pina, falou? Deixa eu ver. Menos... 4.500. É pra cá, ó. Deixa eu ver. Ah, é pra esse lado. Eu tô seguindo aqui, ó. Ué, esquece que eu sou rapidão, né, mano? É, verdade. 4.500. Olha a minha velocidade, velho. Olha a minha velocidade, velho. Olha onde eu tô. Acho que se ativar a fênix, você vai um pouquinho mais rápido, não? Não, se você ativar a fênix, você vai muito mais rápido. 4.500. Fala que eu tô com muita coisa aqui, eu não quero dropar, velho. Tá, é 4.541. Mas ele não passou a outra? Ele só passou a primeira? É, é 14.000. 14.000, é pra cá agora. 14.000? Nessa direção. Nossa, é mó caminhada agora. É pra cá? É. Não, aqui, aqui, aqui. Pra cá. Caraca, mó caminhada, velho. Então. Esse cara andou 2.000 passos, velho. Tá, e acabou... Acabou a minha forma, pô. Ativar a minha forma de novo aqui. Olha lá. Se você empurrar errado, velho. O quê? Se você empurrar errado é aqui, ó. Pô, foi mal, mano. Já ia me perder de novo, velho. Opa, calma. Eu tô vendo o Nick. Eu acho que é do Inê. Tá vendo o Nick? É do T-Civ, é do T-Civ. É, é do T-Civ. Então, cadê o Jim Bay? Vamos pro cadê o Jim Bão. Ele vai levar a gente pra lá. Cadê o Jim Bão? Então, eu também acho que ele tá... Aqui, aqui, o Jim Bão. Aqui, ó, Jim Bão. Aqui, ó. Aonde, onde? Aqui, aqui, ó. Você tem esmeralda? Qual coisa eu tenho? Eu tenho um pouquinho aqui, mano. Quanto você tem? Tá, fala aí quantos você precisa. Precisa de 30. Deixa eu ver aqui. 30? Aham. Fala aí. Ah, eu tô com 6, velho. 6? Calma aí, então. Deve ficar com bastante agora, velho. Pera. Quanto eu tô... Eu tô com... Tá, já tô com 30. Tá com 30? Aham. Cadê você? Aqui, ó. Ah, eu tô aqui. Só te dropar. 30, aqui. Ó. Boa, boa, boa. Ó, pera aí. Aí. Tá aqui. E trocar a profissão. É o último, né? É, é o último. GG, mano. Caraca, que GG, velho. Muito GG. O utensílio já tá lutando contra Marco. Meu Deus, esse... Vai se botar aqui em mim, cara. Aí é mancada, hein, tecido. Contra Marco, mano. Será que ele quer que... Mano, não faz esmeralda o que sobrou, mano. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou fazer outro baú aqui, mano. Vamos encher. Faz aí, faz aí. Faz aí, faz aí. Olha aqui, ó. Outro baú por aqui, que... Mano, eu tô com muito item, velho. Olha isso aqui. É muito item. Aqui sobrou. Lucky Block faz dias, mano. Meu Deus, olha. Eu tô com muita coisa, cara. Meu Deus, esse é uma foto. Tá. Ô, eu vou abrir os baús de fruta, velho. Ó, ao total, eu tô com nove baús de ferro. Tô com cinco de ouro, dois de esmeralda e três de diamante, mano. Vamos ver. Vai. Tá, tem que descer pra lá, senão... Ô, eu peguei a capa do... Capa de Yonkou. Ah, nice. Eu tenho também. Coloca ela. Ela dá muita resistência. Uhul! O quê? Yame. Nem ferrando, sério? Ah, de primeira. Mano, já fala pro ele. Olha aqui. Mano, nem fui errando, velho. Como isso é possível, mano? Olha isso, mano. Ele nem ligou, mano. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Será que ele viu? Eu acho que ele nem vai querer, mano. Nossa, o Cicívio vai queimar, mano. Meu Deus, o Cicívio é muito louco, velho. O Cicívio vai queimar a fruta, mano. O Cicívio é maluco. Não, vou abrir mais, velho. Vamos ver aqui. Lá, lá, lá. Agora veio ruim. Eu vou trocar a profissão. Como que troca mesmo? É shift, né? É shift, escolhe, botão direito. Não, shift, muda e botão direito, escolhe. Outra draga. Outra draga. Mentira. Outra torta, fênix. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá fazendo rage. Vai pra longe, vai pra longe. Vai pra longe. Vamos pra longe, vamos pra longe. É arqueólogo, né? É, arqueólogo. Vamos pra longe, vamos pra longe. Escolhi. Beleza, GG. Agora você vai pegar uma bússola, não? É, tem um bonequice pra cá, ó. Tem mesmo que ir pra lá já? Mano, eu tô indo. Ah, vamos, vamos. Sua visão tá virando, né? É, tá virando. Nossa. GG, velho. Caraca, você é o quê? Você é escape? Ah, não. Ué, tem... O quê que tem aqui? Não, não, não faz isso não, não faz isso não, faz isso não, faz isso não. O quê que é? Você vai ligar pro almirante, nós somos piratas, ele vai arrebentar a gente. Era um baú, tá apontando pra baú, velho. Não, não. Ah, aponta pra baú também. Tá, testei, eu vou continuar abrindo aqui, porque o Enem lá tava fazendo rage, tá ligado? E aqueles bichos, né, vai atrapalhar ele. Eu tô nato pro negrifo, mano. A gente tem que quebrar esses baú e tudo. Sim, sim. Então, sabe o quê que é bom? Eu pegar... Ah, eu peguei o Taíto. Peguei uma gura, duas... Mano. Meu Deus, eu sou muito sortudo, velho. Eu sou muito sortudo, velho. Se você ver um arsenal de frutas, velho, você vai entender. Você tem espaço aí, tem cheio? Mano, eu tenho. Só que, calma aí. Tá pondo pro lugar aqui, tá interessante. Calma, só pega isso daqui, por favor. Se o meu inventário tá muito cheio, olha isso. Meu Deus. Cadê eu pôr uma string, mano? Calma, olha isso. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tudo isso é fruta útil. Eu sei. O resto não. O resto agora que é inútil. Eu posso jogar fora. É, então, ó. Os caras não podem saber que eu tenho isso, né? Não, não. Não pode, não pode. Se eles saberem, a gente tá ferrado. Aham. Você tá vendo alguma coisa por aí? Mano, tô. Eu acho que é mesmo pra cá, mano. Onde tava aquele buraco? Eu acho que tá apontando pra cá, mano. Que era o buraco. O buraco? Ah. Eu acho que é, mano. Que tá na direção que a gente tava no buraco. Oh, achamos. Achamos. Achamos? Aham. Deixa eu ver qual é esse. Putz, deve ser esse mesmo. Vem aqui. Pula no buraco. Tô chegando. Calma. A gente não leva dano de queda, né? Não, não. Leva não, leva não. Pulei. Pula no buraco. Agora aperta botão direito no Ponegriff. Mas ele é azul. Não. Hora pra apertar com o botão direito. Deixa. Nem ferrando, velho. É o botão direito com a espada, mano. Não. Com o botão direito se abre ele. Agora vamos ter que voltar. Mano, o ruim é que o PVP vai dar on, tá ligado? É, esse que é o lado ruim, né? Ah, mas não tem problema não, triado. Mano, minha forma do híbrido não tá vindo, velho. Ei, Tengi, vamos continuar subindo, sabe? O PVP já tá bom. Cadê você? Tengi. Ei. Tengi, eu tava falando mutado, cara. Sério? É, vamos continuar subindo só pra cá. Eu tô subindo, eu tô subindo aqui com a minha fênix. Cara, já vou ativar. Mano, estranho. Mano, minha forma do híbrido não tá vindo, cara. Oxi. Era pra mim, eu queria usar a híbrida, eu não queria usar essa daqui normal, não. Será que é só por englívia e por ilha? Nossa. Não, mano, acho que... Ah, tá aqui a minha híbrida, sim, mano. Só que ela tá bugada, ela não ficou amarela. Tá, agora ficou amarela. Entendi, entendi. Agora ficou amarela. Acho que foi o PVP tá online agora, hein? PVP tá online? Deve tá. Demorou, então, mano. Por enquanto, pra eu não ficar sem forma, eu faço isso daqui. Tá, agora com certeza o PVP tá on, mano. Beleza. Então tá de noitão assim, mano. É, então, você quer... Vamos ficar caçando agora. Então, eu tô querendo procurar ponegrifo. Ponegrifo? Mano, o melhor é a gente pegar pra deixar pra outra ilha agora, tá ligado? É, fazer o quê? Pra outra ilha. O esquema agora vai ser a gente... Bom... Será que o PVP de cria conseguir o negócio deles, que é outro Yami? Tem que tomar cuidado. Aham. É, tem que tomar cuidado. Agora, o ponto que nós já tem Yami, cara, de qualquer jeito, nós não podemos perder. Porque se nós perder a luta, nós vamos sair perdendo. Nós já tem Yami, já tem Dragon, nós já tem tudo, tá ligado? Então, se o Inê morrer de Yami... Nós tem outro Yami. Tá. Oi? Se nós perder a Yami, nós tem outro Yami. Se nós perder a Dragon, nós tem outra Dragon. Nós tem três Dragon, mano. É. Bom, falando nisso, eu vou deixar aqui pra vocês que estão assistindo aí o vídeo, galera. Se vocês estão assistindo aí o vídeo, vocês comentam se eu troco a Dragon ou não, tá ligado? Porque eu tô, tipo, literalmente querendo trocar de fruta. É muito sério. Você vai ver, tem Chibu que eu vou com a forma híbrida, tá ligado? Agora que desbugou, tá até a amarelinha. E vou dar um pau neles, mano. Hoje a gente tem que dar um pau mesmo, né? Que bom, né? Sim, mano. O Chibu não vai dar. Eu tenho que eu com a forma híbrida. Eu não vou estar com a forma normal. Eu vou estar de híbrida e vou bater em todo mundo, velho. É. Bom, tá. Tem que ver os nicks, tá ligado? É. Eu acho que aqui em cima da montanha vai ser meio complicado, mano. Tem muita árvore, velho. Uhum. Eu vou ficar voando, assim, de Fênix. Ah, é? Você tem a Fênix. Eu posso até voar de Dragon. Só que Dragon chama muita atenção, mano. Na Fênix também, velho. É. É mesmo, né? Mais ou menos. É mesmo. É. Um é dragão, o outro é uma rave. Só que pra mandar real, acho que a gente só vai encontrar a confronto se tiver lá no meio, tá ligado? Se tiver lá no meio, pro outro lado da ilha. Que eles foram pro outro lado, velho. É, porque senão a gente ficar correndo por aqui, acho que a gente não vai encontrar ninguém pra batalhar. Não, mano. Não, não, mano. Não mandar meia real, velho. Não vai encontrar ninguém pra batalhar, não. Nossa, eu lembrando que você quase spawnou o Alkid aqui. É você aqui? Eu aqui embaixo, ó. Pulando. Que susto, mano. Aqui pulando, pá. Beleza. Bom. Vou ficar rodeando por aqui. Se alguém vir, eu já tenho que ativar logo o meu hack da observação. Vou até deixar ele no 1. Pronto. Mano, eu tô com medo aqui do... Eu não craftei nada, tá ligado? Você ouviu isso? Eu não craftei medo. Não. Tá. Alguém ativou o poder aqui perto. Mas é por causa que o meu sol tá desativado. Alguém ativou o poder aqui perto. Eu vou ativar o meu nome aqui, porque eu tô com medo. Beleza. Alguém ativou o poder aqui perto. Por quê? Não, vi uma ave aqui. Foi o poder de Haki. Foi o poder de Haki. Bom. Tá. Foi um poder de Haki. Eu acho que eles viram a gente e devem ter ficado com medo. Até porque, mano, o que eu percebi é que eles estão muito com medo de enfrentar comigo em si por conta da Dragon, tá ligado? Eu provavelmente eles já ter evitado. Que nem no último episódio, eu apareci na frente e o 3 correu. A Ju, o Brine e o Lion. Só correram. Tipo, viraram as costas e correram. Isso é muito triste, né? É, é por isso que eu quero trocar a Dragon. A Dragon, ela é uma fruta boa? Sim, uma das melhores. Só que, olha o que acontece. Ninguém quer tirar PVP comigo, cara. Mano, eu tô ficando triste. É porque ninguém também quer tirar PVP comigo. E olha que eu sou um dos mais fracos do nosso time, velho. Então, eles estão... Sei lá, o time dos caras tá muito bunda mole, velho. Muito demais. Então, os caras tá muito bunda mole, cara. É papo de eu... Sei lá, mano. Foi a guerra que eu menos tirei PVP. Que nem, tá no... Olha o episódio que tá. Tá no episódio 4 e eu não morri nenhuma vez. Isso é bem bad. Então, é, mano. Não tirei nenhum PVP, cara. Isso daí é muito triste. Mano, a gente acha que tá chegando na borda da ilha deles e não achou eles. Sim. Chegou já na borda deles. Eu só queria achar uma pessoa, velho. Só uma. Então, na real, eu queria levar... Mano, o Brian, ele é um sujeito estranho, tá ligado? Porque ele joga bem Adam, mas nos guerras ele participou de dois. Ele não vai nada bem em guerra, mano. Eu não sei o que acontece, se ele fica na pressão, se ele fica com medo. O Drank tá aparecendo pra morrer, ele e o Kratos, ligado? E o Kratos tá dando um trabalhinho pro Inei, porque eu não quero estar contra ninguém. Ele já falou que eu quero estar contra o Inei. Então, bom. A minha briga tá sendo, tipo, de dar um hit no Lion e na Ju. Tá sendo praticamente isso. Eu não tô achando ninguém deles, meu Deus, mano. Pô, que tristeza, cara. Tô quase ativando a minha forma dragão e saindo voando por aí, cara. Ah, vamos! Que, 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 que? Tá onde? Tá onde? No meio, no meio, no meio. Calma. Tá todo mundo no meio? Tá, 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 tá. Dois, é dois. Dois quem? Mano, eu não vi o Nick certeiro, mas eu vi que é dois Nick. Tá, demorou. Não tem problema não que eu posso... Calma, você sabe onde que é o meu... Aqui, ó, você tá me vendo, né? Eu tô vendo alguém aqui. Aqui, ó, vamos. Vamos, vamos. Tá vendo aí? Tá bom, aqui, ó, aqui na frente, ó. Tá, eu vou chegar com essa forma primeiro e depois eu ativo a forma dragão, tá ligado? Tá, eu, mano, tô com medo. Aqui, aqui, tá, literalmente aqui na frente, mano. Cara, com medo eu não tô não, pra mandar bem a real, véi. Aqui, 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 aqui. Peraí. Onde, onde? Aqui, ó, dois Nick, dois Nick. Pera, eu subi um pouquinho, você tá em qual cord? Menos 4.500... Ah, tá 4.500. 12.900. Tá me vendo? Não, eu fui pra totalmente o lado oposto. Meu Deus, véi, eu tô correndo, eu tô correndo que a gente tá me vendo. Tá, volta pro lugar amarelo, tá ligado? Eu tô na montanha amarela. Tá na montanha amarela? Também. Ah, tô vendo seu Nick agora. Tá. Aham. Tô vendo seu Nick. Ah, tá, é pra cá, ó. É pra cá, onde eu tô, mano. Vamos lá, então. Caraca, mas ô, 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 tem x daí, né? Meio não, mano. É, é, é o meio. Seu meio fica onde? Não, eu sei, só que tipo, é aqui, ó. Aqui que é o meio. Aqui é o meio? Tô vendo isso. Aqui, ó, os caras, os caras, eu tô de coça, mano. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tá. Ah, é o tecível Inê, mano. Ô, mano, é o tecível Inê, véi. Que triste, velho. Pô, achei que era outros caras já. Nossa, já tava ativando a minha forma, mano. Nossa, tem x, você acabou de perder a oportunidade de despertar a Fênix, cara. Ah, dá rei. Porque, porque eu e o tecível Inê acabamos de despertar a fruta. Sim. Ah, mano. E depois, não tem problema não, depois eu e ele desperta, nossa. Ô, Chris, tem algum hack do rei aí, véi? Cara, eu tô com 3. O 3? Não dá drop in pra... Não, na real eu tô com 2, o outro eu deixei no baú, mano. Não, não é isso não, o que ele tá querendo dizer, eu acho. Eu acho que é pra... Não, é o que ele tá querendo dizer, eu acho. É só despertar. Ah, despertar não, despertar não, porque eu já usei pra fazer. Eu tenho 15 fragmentos. Eita. Ah, já serve, rapaz. Já serve pra ajudar aqui, já. É, vamos. A gente tem que ir pro meio logo do PVP, eu quero essa ilha. Cara, tem que vir aqui. Cara, você não sabe a sorte que eu tive de abrir baú de fruta, mano. Pegou a Fênix pra encher? Peguei, foi tudo e mais um pouco, mano. Não, a Fênix é pra encher. Eu vi. Eu vi que você pegou a Yami. Peguei outra Dragon também, baú de prata. String. Ô, eu tenho um baú de prata aqui também, véi. Ah, peguei Ito também, baú de prata, só pra lembrar também. Tira, 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 tira no bolo, deixa no bolo, não. Cuidado. Ô, ele pegou até a Dragon, véi. Bota despertar aqui, ô... Bota despertar aí, é, pra ele usar, pô. É, eu voltei pra ele usar aqui. Calma aí. Tá aí. Bota despertar aí pra ele usar, aí ele consegue fazer o haki do reingüido pro verso. Tá aí também. Boa, velho. Ah, eu peguei uma espada de 28 de dano também. Eu fiz. Eu também tenho. Ah, GG. O que foi? Fez? De novo essa gaiola, mano? É porque os imbecil do outro time ficam batendo no do Flamengo, véi. Ah, eu tô nível 50. Ah, tem que ter nível 50 pra usar. Ah, eu tô no 43. Você tem outro haki do rei aí? Não, eu só tenho o meu, eu tenho o meu. Então, eu vou mandar um pro TCV aqui, véi, senão ele vai ficar sem haki do rei. É, só tem o meu, senão eu fico sem também. Eu deixei lá no bolo lá atrás dos meus. Não, eu mandei, eu mandei pra ele já. Valeu, valeu, valeu. Ó, os caras estão aqui na frente. Cuidado, mano. Mano, o Drank iria em PP comigo, só que ele eu acho que não aguenta não, véi. Ele não aguenta, ele vai apanhar de novo, véi. E eu não tô indo nem com a forma completa, eu tô indo com a forma híbrida. A híbrida é mais forte, não? Não. Não? Não. Que estranho, não é anime isso? Bom, vocês querem ver uma surpresa? O quê? Ó, já tô vendo a Mago Despertada aí. A Mago Despertada, escuta o som. Tá, eu tô vendo alguém já de Buda, é melhor eu ir pegar a forma híbrida. Escuta o som. Tem alguém de Buda ali, ó, né? É. Chegaram a escutar? Não. Nossa, de novo? Mano, quer ver que é o Kratos com essa fruta aqui do caramba, do... Já era. De rir? De rir. De rir, vou já. Tá. Então, cheguei aqui. Vocês vão ver o... Vocês vão ver o capitão de vocês. Olha pra cima. Cadê? Nossa, caraca. Caraca. Meu Deus do céu, mano. O Tenshin morreu? Tenshin morreu pro Kahn. O que é isso aqui? Não sei. Ah, é um Kratos. Que dó. Deixa eu ver. Matei. A Ju também, calma aí. Nossa, eu dei uma dó. Matei. Eu não vou mais... Mano, o que é isso aqui? É online. É online, eu tô com a light. É, tá com a light? Vou matar agora. Nossa, olha que otário. Deixa eu levar ele. Vai lá. Eu pego o Kahn. Nossa, olha isso. O Kahn tá atrás de você. O Kahn já foi lá, hein? Beleza, já foi. Agora é a vez do Kahn. Mano, vai ser um tapa. Ai! Não! Que? Não, foi mal. Foi mal, Tenshin. Ah, mas tá tranquilo, velho. Depois a gente pega outro mago pra você. Beleza. Eu já tô aqui. Eu vou até parar de usar a minha forma do dragão. Olha o coitado aqui. Para de usar. Pode deixar. Pode deixar eu e esse coitado aqui. Eu vou ficar só usando a da Mink aqui, velho. Deixa eu e esse coitado. E cadê o Kratos? O Kratos eu já matei, amigão. Já? É. Nossa. Mano, tá muito fácil, velho. Ele não olhou pra mim direito? Não sei, ele tá aqui, ó. Olha pra mim aqui, amigão. Nossa. Deixa eu parar na frente dele só pra ele ver. Olha pra mim, atrás de você. Não. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu vi esse de Nika aí, todo bonitão. Eu tô de Nika e coisa do Katakuni, mano. É impossível de eu tomar um pingo de dano nessa merda. O que será que ele vai fazer, mano? Eu? O Kahn. Sei lá, velho. Pedir ajuda pro Deus. Mano. Vou perguntar pra ele. Vai orar? Olha isso. Ah. Ativou o Haki. Que dó, mano. Nossa. Bora. Só se for... Mano. Só se ele for orar, velho. O meu Haki é mais forte que o dele. Nossa. Ele não consegue fazer nada. O meu Haki é bem mais forte que o dele, mano. E olha que ele tá tentando usar os poderes da Goro em mim, velho. Sim. Ele só vai morrer, coitado. Meu Deus, mano. Eita, pô. Vai. Tá, pô. Ele é forte, tá na mão. Ele é forte na mão? Ele é forte. Ah, tem força 7. Quê? A fruta dele tem força 7. A minha tem mais. Sim, mas, pô, força 7 não é fraco não, Inê. Eu sei, mas era pra mim já ter matado ele. É, depende, né, mano, porque... O quê? Depende do quê? Não, é, já era pra ter matado, mas tem que ver se ele comeu alguma coisa. Depende, depende se eu sou de um milagre pra ele. Não, se ele comeu alguma coisa. O que tá usando esse ataque... É ele. Goro é ele. Calma aí, eu vou pegar um pouco mais. Não, não é nem o ataque da Goro, da... Mano, tem alguém com a Veneno aqui. Com a Venom? Não, de Veneno. Eu vou ter que operar, vou ter que... Ah, a Doku. Quem tá com a Doku? Não sei, mano, tá ligado? Eu vou matar sem estar com a fruta. É, é um Drunk. Mata, vai lá, vai no Drunk. Eu vou matar sem estar de fruta, mano. É o Drunk, vai lá. Beleza. Oxe, tem dois bagulhos da Venom? Como assim, tá vendo dois bagulhos da Venom? Sei lá, foi. Já era, mano. E eu nem usei minha fruta. Beleza. Nossa, véi. É que eu falo daquilo é fraquinho. É que o Mink também é muito roubado. Ele é a única raça que te dá um poder, tá ligado? Eu nem usei o poder da fruta, mano. Usei nada. Mano, eu tô perdendo a merda da minha... Ele veio pra cima de mim. Ele veio pra cima de você? Aham. Nossa, olha que otário. Ele tava nem na luta. Ele te matou de graça? What? Tava nem na luta. Caraca, então beleza. Eu tava só olhando, tava nem na luta. É, parece que vai ter que ser eu e ele aqui. Nossa, sujão esse cara. Mas não tem problema não, mano. Mano, olha. Se ele tomar um tapa, supostamente é pra ele morrer, velho. É. Cara, mas é porque ele veio muito quando eu não tava... Morreu. Cara. É que ele veio muito quando eu não tava, tipo, vendo, tá ligado? Eu tava olhando, ele parou na minha frente e começou a bater. Eu tava... O que é isso? Hitkill? É, eu tava brincando. Antes eu tava brincando, velho. Eu só fui eu pegar o soco. E sabe qual? É, o soco é de 40 de dano, né, velho? O soco é de 40 de dano, mano. É, então. Antes eu tava só brincando, mano. E pulando. E sabe? Só fui eu pegar o soco. Sabe qual é o pior? Que o can veio, eu não tava nem com a minha fruta ativada. Tipo, eu olhei pra ele e eu achei que ele só fez nada. Ele me batou. Bom, ficou complicado que ele falou que foi hitkill. Será que tu arrancou 200 mesmo dele? Porque a diferença é bem gritante, mano. É, é um de força, né? É, bom. Não, você não tá entendendo. É porque, tipo... É, 40 de dano contra... É pior que é 40 de dano contra 28 de dano, né, mano? É, é verdade. É 40 de dano, bom. Pô. Ah, os caras só perderam mais uma ilha, né, mano? Eu tô chorando. Falei, bom, meu bicho tá inteiro aí, velho. Você pode só ver. Se quiser. Você pode literalmente... Manda até pra ele antes de lutar, tá ligado? Não, e dessa vez eu... Ah, beleza, ganha amanhã. E dessa vez eu até falo pro Tessive. Não fazer nenhum corte nem nada. É, eu vou mandar você editar, mano. Pra não ter choro, tá ligado? É, deixa eu ativar aqui a minha forma já de... Ô, o bom que tem outra dragon. Só que então, o bom que ele já fez a... Ele já me fez o favor de tirar a dragon de mim. É, você não queria a dragon, né? É, já fez o favor de tirar a dragon de mim. Agora é só pensar. Porque, tipo, o que eu tô pensando? Eu tô pensando em ficar com... Ou até talvez eu possa ficar com a dragon e ficar com a forma híbrida. É bem divertidozinho jogar. Então. E ficar testando o estilo de força. Ou você pode mandar a dragon pra alguém, véi. Sim, é. Porque hoje em dia já tá com três dragons, tá ligado? Porque só eu... É, já tá com... Então, eu pretendo fazer Yami com Nika agora. Então, é que se eu fosse perder a dragon, eu não sei qual frutas eu usaria. Eu tava pensando em usar a Yuki, que tem aquele cubo de gelo, com a minha raça. Porque, pô, a minha raça já tem resistência 4 e força 5, tá ligado? Já é igual um olho do Roger. É igual um olho do Roger, exatamente. E fora que tem speed 7 também. Beleza, agora vamos até o baú deles aí, que a gente tem que ir até o baú deles. Ah, eu tenho que pegar o meu baú, que lá eu deixei 3 aqui do Luffy, véi. É, já... Eu tô voltando lá. Eu vou ficar com 4. Eu pego... Eu pego o seu baú, você pega o baú deles. A gente precisa da Yami, né? É, Yami. Ah, Yami também, eu tenho também a Yami também. É, então, vai ser 2 Yami. É, foi uma aposta pela Yami, mas a gente não imaginou que você ia ter tanta sorte assim que ia pegar o Triâmi, né? Ih, num baú de prata. É, mas foi bem fácil. O Kano, o pior que o Kano tava dando pro VP no início, quando eu tava usando a espada. Não, ele me deu muito dano, ele me matou em 3 índios. Ele me deu... Então, ele me deu muito, muito dano mesmo. A sorte foi que eu sou... Eu sou, tipo, Skype e eu tenho esse pulo aqui. Eu até recomendaria pra você pegar o Guepo. Então, tipo, direto eu tava... E eu sou... E agora, como eu troquei de profissão, eu consegui regenerar minha vida muito rápido. E eu tenho... O Rui que pra eu pegar o Guepo, agora eu vou ter que pegar o super-humano. Ah, tá. E eu tenho também o bagulho do Katakuri. Então, o meu regen era muito alto, velho. Mas se eu não usasse o socão da Gomo, talvez eu não teria matado, não. É, é verdade. É porque a fruta do Enel, ela é muito roubada, muito roubada. É, a fruta do Enel é muito forte, pô. Sim, porque ela... E é até estranho, pô. Eu troco a Gomo. Por que eu tomei dano de essa merda, aqueles raivos? Então, não era pra tomar dano. É porque você tá de rica, né, mano? Vamos levar ele nessa posição. Borracha? Ué. Bom, eu acho que eu acabei de achar aqui a base que eles estavam. Tá, eu achei um dos baús seus aqui, eu vou procurar pelo outro. Demorou, então. A gente se encontra na próxima ilha. É, mais uma pra nós, eu diria. Mano, até agora a gente não perdeu nenhuma disputa por isso, né? Sim, e o que eu tava conversando com o Tenchi. Eu passei quatro episódios de guerra sem morrer. Verdade. Eu morri agora sem tirar a mão. Você morreu agora sem pro PVP, velho. Sim, porque eu tava olhando vocês. É, e eu tô todos episódios sem morrer. Falar a verdade, eu morri hoje só pra trocar a fruta. Esse guerra tá muito fácil, velho. Meu Deus do céu. É, eu falei pros caras que eles tinham perdido nos comandantes. Na hora dos times já não dava mais PVP. Mas pior que, bom, tem como eles se recuperar, velho. O problema é que, pelo que eu percebi, a tripulação do Khan sabe quem é? O Khan. Cara, o que eu vi é que eles é bem burrinho. Porque, tipo... É, eles são bem burros. O Kratos, ele prende e deixa a gente cego. Mas em troca do quê? De nada, porque eles saem correndo. Porque se ele prende a gente e veio o Drunk com a fruta do veneno que dá força 6, ele já mataria alguém. A gente tá preso? Mano, um trabalho... É porque sabe qual é o problema desses caras no Guerra? Não tem trabalho em equipe. Um trabalho em equipe mudaria tudo, velho. Porque com trabalho em equipe, eles já estão em vantagem numérica. Era só um trabalho em equipe que eles conseguiriam matar a gente, velho. Sim. Porque dá pra fazer dois contra um contra todo mundo. Verdade, né? E eles não tão fazendo isso. É, eles tão 6x4, mano. Eram 2x1. E eles não tão fazendo isso. Meu Deus. Muito fracos. Mas o que importa é, mais uma ilha pra nós e eu ainda tô procurando o seu baú. Não achei, não. Tô perdido. Ah, eu sei onde é. Eu tô... Se quiser eu volto lá e pego. Beleza, então. Então eu não vou procurar o seu baú mais, não. Achei um deles, mas agora eu tô um pouco perdido aqui. Tá meio foda ficar correndo toda hora aqui pelo meio. Mas, bom, mais uma ilha pra nós, né, mano? O bando agora... Bom, a gente tem mais ilha do quê? Do que o tripulante. A gente já tem... Calma aí. A gente tem 4 ilhas, não? Ou 5? A gente tem 5 ilhas, pô. A gente tem 5 ilhas, a gente tem. As duas do primeiro e depois as 3. É verdade. A gente tem mais ilha do que tripulação, velho. Sim. Pô, isso que é o time. O bom é que o Donald chegou aí e a gente pode dar uma ilha pra ele, coitado. Ah, essa ilha aqui, a dos gigantes, a gente veio com quem deixa. Não, não. A dos gigantes eu quero ela pra mim. Eu vou treinar meu haki. Qualquer ilha pra mim tá de boa, velho. Ah, eu vou aproveitar dela pra treinar meu haki. Preciso treinar meu haki do armamento. Meu haki do armamento tá bem fraquinho. Beleza. Beleza. Pô, dá pra todo mundo treinar o haki do armamento e deixar, tipo, nos 2 mil e o Ryu também em 2 mil, né? Exato. Dá pra deixar o Ryu aí. A gente já tá nessa ilha, né? Sim, a gente pode usar dela pra treinar o haki do armamento, velho. Aqui vai ser muito, muito bom. Tchau. Tchau.